Olha, e um homem está sendo autuado neste momento aqui na delegacia de polícia. A informação que obtivemos é que ele foi preso ontem à noite aqui na cidade. Foi uma ligação por parte da vítima, uma mulher, que inclusive está grávida dele. Ela ligou informando aos policiais que o seu companheiro estaria lhe agredindo mais uma vez. Os policiais realizaram a apreensão dele e trouxeram para a delegacia. Aqui o delegado concedeu uma entrevista à imprensa e falou a respeito desta situação. Exatamente, a polícia militar conduziu na noite de ontem um indivíduo em virtude de violência doméstica. A vítima acabou de fazer o exame, que deu positivo para as agressões. Ele está sendo autuado por lesão corporal grave e vai ser conduzido ao presídio, onde ficará à disposição da justiça. O que a vítima relata para o senhor? Do que ela vivia nas mãos? A vítima relata que não é a primeira vez que ela é agredida, que já havia sido agredida anteriormente. E que na noite de ontem foi agredida mais uma vez, mesmo ela estando grávida, chegou a ser agredida. E dessa vez ela ligou para os policiais militares que fizeram a condução. E em sede de delegacia ela também requereu a medida protetiva. O que ele disse para o senhor em relação a essas acusações? No caso ele está tentando inverter a situação, ele está alegando que ela que o agrediu e que ele apenas tentou se defender, que ela teve uma crise de ciúmes, mas que ele não agrediu. Mas a prova do exame vai em diametralmente aposto ao que ele está alegando. Ele já está à disposição da justiça. Daqui a pouco ele vai ficar à disposição da justiça, que é quando faremos a comunicação ao Poder Judiciário.